E aí galera, sua avão no fedozão? O bagulho é doido mesmo rapaz Hoje o assunto vai ser sobre peido meu irmão, puta que pariu Mas tipo, o cara tem tantos assuntos que eu paro pra falar Que vai falar de peido, peido, quem que fala de peido? Então, mas eu mesmo falo de peido meu irmão, então roda nova vinheta aí meu irmão Dá um ligue no bagulho meu irmão, roda nova vinheta aí Caralho, cara, é louco mesmo velho Peido é uma palavra tão feia né mano, parece que é pobre, alguma coisa de pobre, peido Por exemplo, você é igual o rico né mano, rico falar, soltei um gases, acabei de soltar um gases Agora pobre não, pobre é peidorreiro mesmo rapaz, peidei, cheira aí Mas vocês vão falar aí, pra que esse assunto, meu irmão, quem que tem que falar de peido? Porque todo mundo peida, quem que não peida? Você é tapado agora, vamos parar com isso É aquelas pessoas mesmo que você acha bonita, tá ligado? Eu mesmo quando saio na rua, eu vejo uma menina bonita pra caralho assim rapaz Nossa senhora, top, linda, perfeita mano Eu até penso assim, nossa essa aí não deve nem peidar cara, que tão bonita que é Às vezes dá até vontade de chegar pra ela e falar assim Nossa, eu acho que se você não peida, você solta fragâncias Então as moleque usam aquelas calças leg apertadas mesmo Nossa senhora, a calça tão apertada rapaz Acho que se soltar um peido forma uma bolha aqui atrás da bunda assim velho Nossa ideia Mas o que que é um peido? Peido é o que? É um arroto que vem na contramão? Não, peidos são vozes intestinais Quando a gente quer peidar mesmo, a gente peida Puta que pariu rapaz Quando você tá perto de umas pessoas mesmo Ou você peida ou você segura até a alma irmão Nossa senhora Porque o bagulho é doido mesmo rapaz Tem vezes que fica prendendo durante uma hora aquele peido do caralho né Você pensa que vai vir nervosão mesmo, um peidão nervoso mesmo E você segura a fibra pra caralho assim velho Durante uma hora, duas, três horas, pra caralho Daí de repente você dá uma tossida assim de né E o desgraçado sai junto Vai mais dar uma raiva disso né velho Ó as conversas Mas tem vários tipos de peido, tá ligado? Mas tem aqueles peidos, tá ligado? Você pensa que vai sair um barulhão do caralho Nossa senhora, agora vai ser estouro mano Sai da frente, sai todo mundo da frente Ou de trás né Daí você solta o bagulho e sai mó fininho Assim parecendo um perna longuinho passando no seu ouvido assim né Tem aqueles peidos também que te engana rapaz Tipo você vai peidar assim Nossa vou peidar de levinho agora Nossa isso aqui vai sair fraquinho Quando eu ver você caga nas calças rapaz Puta que pariu Sai merda junto Ô mãe Oi Peido pesa? Não Então acho que eu caguei nas calças Crega menino, vai trocar essas cuecas? Nossa mãe Vai ter uns peidão fudido mesmo que tem vezes a gente dá rapaz Porque puta que pariu A gente pensa o que a gente comeu rapaz Porque puta que pariu Pra dar uns peidão desse aí rapaz Não é gente que faz isso não mesmo Tem uns que dá uns peidão fudido mesmo rapaz Esse barulhão mesmo Nossa senhora rapaz Que rasga até o sofá se tiver sentado rapaz Aqueles peidão Nossa você olha assim Nossa saiu as tripas minhas Saiu as tripas minhas Nossa Você vê aqueles rasgos aí de barulhão rapaz Todo mundo olhando pra sua cara assim Porque tem vezes você sente que vai soltar um peidão fudido mesmo rapaz E você solta lá E você pensa assim Nossa eu só rasguei o meu Caralho Mas teve uma vez aconteceu comigo rapaz Foi engraçado pra caralho Eu tava sonhando que tava peidando rapaz Quando acordei tava todo cagado Puta que pariu Eu tô risado até hoje disso Mas você aí tem vergonha de peidar na frente de alguém? O que eu ia falar pra vocês que namoram E namoram aí há dois anos Há mais tempo Tá ligado? E tem vergonha de peidar um na frente do outro Na frente do namorado Ou da namorada Rapaz Não sei porque tem essa vergonha Pra vocês que nunca fizeram isso ainda E namoram há muito tempo Aí pode ter certeza que vocês não se amam ainda Viu? Porque tem que ter essa intimidade Tá ligado meu irmão? Eu sei que não é normal Mas tem que ter meu irmão Porque puta que pariu Vai chamar o outro de porco Ah você é porco Porco não é Aonde rapaz? Vocês fazem coisa pior junto O bagulho é doido mesmo Oi amor Como eu queria estar do teu lado agora? Ah amor Acho melhor você não vir não Que eu acabei de peidar aqui Ai seu porco Desligou na minha cara Mas você aí que tem vergonha de peidar na frente dos outros Assim meu irmão Mas tem várias maneiras de você disfarçar Tá ligado? Tipo eu mesmo Tem uns manjamentos aí de peidar Assim pra ninguém perceber Tá ligado? De nenhuma vez meu Eu soltei um peido Tinha umas várias de galera na frente de meu Assim Soltei um peidinho Assim E daqui a pouco eu falei alto Assim Ah é mesmo Tô ligado Ninguém ouviu o peido Tá ligado? E quem nunca não soltou um peido E fingiu que tava tossindo Né? Né? Pra disfarçar o peido Tô ligado rapaz Mas teve uma vez mesmo Que eu passei uma vergonha do caralho Tava no ônibus assim Meu irmão De pé Tá ligado? Daqui a pouco deu uma vontade de peidar E eu peidei mesmo rapaz Fez aquele barulho Nossa senhora Viraram umas quatro pessoas pra mim Olhando pra mim Assim Porque sabia que era eu Me sentindo no T-voice Brasil Lá meu irmão Tá ligado? O pessoal vira na hora Ó as conversas Eu mesmo Uma vez eu peidei tão alto Aqui em casa rapaz Que veio até a polícia Que mandava baixar o som Meu irmão Faz ideia E foi forte Tenho medo de peidar Nesse calor rapaz E virar um foguete Já pensou? Mas uma coisa Que eu odeio mesmo Quando eu tô com vontade De peidar rapaz É quando eu saio na rua Tá ligado? Tô andando de boa Assim Começa a peidar rapaz Cada passo é um peido rapaz Nossa mas dá uma raiva Será que isso só acontece comigo Véi? Porque puta que pariu rapaz E sai aqueles peidinhos aí Com barulho de motinha né? Porque puta que pariu Na moral mesmo galera Nossa senhora Esse dia eu parecia Uma Yamaha 600 na rua Véi Nossa ideia mano Puta que pariu Mas que uma vergonha Do caralho Véi Mas quando eu tô sozinho Assim não dá vontade de peidar Mas quando eu peido rapaz Aparece uma pessoa do nada Quando você peida Aparece uma pessoa Até parece que foi combinado Pra ela vir enxerar Que o bagulho aqui Oi Argos Você segura peido? Eu seguro Então segura esse aqui Puta que pariu Que fedosão Mas não sei também Por que quando você peida Aquela pessoa que tá do seu lado Faz aqueles escândalos Ai nossa Que fedosão Puta que pariu Nossa que fedosão Nossa leva o corpo Que a alma ficou Dá vontade de chegar na pessoa Assim oh vai ficar fazendo escândalo Por causa de um peidinho Cheira a sua parte Ai fica na sua caralho Ou então aquela pessoa Que tá do seu lado Você acaba de peidar Ela vira você Você se peidou Não você acha que eu nasci Com esse cheiro Caralho Mas é foda também Quando você tá no meio De uma galera assim Tá ligado E você sente aquele cheiro De peido do caralho Aquele puta fedosão Puta que pariu Daí você tem que ficar quieto Não pode falar Quem que peidou Porque eles já vão falar Que é você mano Você vai perguntar Quem que peidou Porque sempre que a gente fala Primeiro é quem foi Você tem que ficar Com aquela cara de inocente Assim como se não tivesse acontecendo nada Deixar os outros perceber Mas eu vou dar um recado Se você não assume um peido Você vai assumir o que na sua vida Finalizar essas palhaçadas Tudo que eu tô falando Eu vou te dar uma dica Quando alguém peidar na sua frente Quando alguém peidar na sua frente Dá aqueles peidão E você olha pra ela E fala assim Não precisa assoprar Que eu vou comer quente Vai ficar sem graça Mas é isso daí por hoje galera O bagulho é doido mesmo rapaz Vocês querem peidar? Peida Porque é livre rapaz O bagulho é doido mesmo rapaz Porque vai ficar segurando um peito rapaz A vida é muito curta Pra gente ficar segurando um peito Tá ligado? Então peida Peida à vontade rapaz Porque o bagulho é doido mesmo Então se vocês gostaram do vídeo Aí vocês compartilham Beleza? Se inscrevam no meu canal Aí tem vídeo toda semana E se você peida Deixa seu like aí Beleza? Me segue lá no Facebook Aí tem um link aí na descrição Se vocês gostaram da nova vinheta minha Aí comenta aí Beleza galera? E eu queria agradecer o Mark Aí de extrema Que fez minha vinheta Quem quiser contatos com ele Fazer algumas vinhetas Bagulho doido Tá aí na descrição O link Beleza galera? E até mais então Que faz 5 minutos Que eu tô segurando um peido Agora eu vou soltar ele ali Nossa senhora rapaz Vai até as tripas E galera Deu uma olhada No último vídeo Que eu fiz aí Falei sobre esse pau de selfie A nova moda Pra tirar foto Beleza? E o outro vídeo aí É um desafio que eu fiz aí Vários desafios galera É... Comer wasabi puro Chupar limão Sem fazer careta Tequila suicida É... Arrequissona na perna Minha perna já tá fudida aqui Beleza galera? Até mais então caraiu